Portei Nice Vai o restinho da coquinha, chat? O restinho da coquinha Nice Portei a ruma Belo nome, né? Let's agulha Quero? Então compra Ah, eu sou muito bom, véi Puta que pariu Algumas caixas pejadas Nossa, isso foi muito bom Aham Um carrinho de mina está alojado no chão Você não tem ideia de como isso aconteceu Saindo do trilho Que difícil, hein? Cavernas do norte à frente Tem um tijolo no chão Tem algo aqui Ok Pede desculpa Eita porra Eita que bonitinho As minas oeste Propriedade de mineração Monstros S.A. Nice Isso aqui está me lembrando Um dos cenários de Bob's World De Super Nintendo Está me lembrando bastante, na verdade Gostei Posso cair? Aham Cidaduna É um bom nome Vaza Você acena para Cidaduna com desdém Cidaduna não entende Aham Que porra, esse é um balde? Ha! Ei, ei, ei Ai, ih! É sério Aham Agita Você sacode Cidaduna para frente e para trás Cidaduna rir de você Sei lá O resto Nice Então afaga Faz um carinho Você dá uns tapinhas carinhosos Cidaduna Cidaduna acaricia sua mão Você é doente, mano Ok Muito gelado Eu tenho um item chamado mistrilha O que é isso? Tá É item de cura Ok Ó Eu te dei uma chance de fuzir Você voltou Você vai tomar bala É a vida Uhul Ninguém mandou voltar Morra Nossa Ainda tem um ataque novo Ah Ficou felizinho Vai tomar no seu cu, vá Próximo eu te mato Ah, posso ir para cá Ah, o bagulho das cartas, né? Tá Fala tu, bebê Tem um relógio aí Se não tiver Não importa A hora do correio É hora do chegar Agora é a hora do correio Chegar até a sua porta Você recebeu uma encomenda Espero que tenha gostado Do que leu Mas agora tenho que ir E lá vou eu Ah, é Segurei Caguei a carta Carta do humor Se você está lendo isso Significa que você teve o prazer De me conhecer Vou ser rápido Você não vai acreditar Estou vendendo um novo produto Premium Por metade do preço Blá, blá, blá Blá, blá Obrigado, hein Tomei spam, mano Alerta Placa de aviso à frente Aviso Placa de perigo à frente Alerta Perigo Tempestade de areia à frente Tá Legal Ó, boa mecânica Tem um X ali embaixo O que rola aqui Opa, fala tu Eu não estou tramando nada Suspeito, tá Ah, não tem tesouro Ao nenhum Atrás da parede, tá Vamos pedir que não tem no crono Não, me denuncia, tá A tinta ainda está molhada Perfeito Então tá bom, meu mano Boa sorte aí NÃO NÃO Tô bem Tô bem pra caralho, tá Ih Nice Eita, ferro Tinha aqui também Tudo bom, senhor? Me recusa a ler o senhor Tá Me recusa a ler você Me recusa Me recusa Fez cosplay de gui Tão quente Eu caí no base do diálogo Foi impressão minha Eu caí no base do diálogo É sério, velho Assim não dá, né, mano Eu vou direto aqui, ó Toma Você vai tomar no seu cu, hein, mano Eita, olha Desligar? Sim Mano Qual o seu problema? Caralho, é o engordão, velho O monstro não pode mais se refrescar de vez em quando? Você é tão estraga prazeres, mano Desculpa, desculpa Caralho, falou igual o zigordão, velho Mano, qual o seu problema? Firme Ah, que vício estranha, hã? Estranha? Quem poderia imaginar que algo realmente pudesse crescer aqui, hã? Ah, de qualquer forma Bom trabalho até agora Esse lugar é muito mais traçoeiro que nevada Ah, vai ter o ritmo, Clover Ah, isso Não é Perfeito Tamo bem, tamo bacana Ah, puta, eu odeio isso De não saber pra onde eu vou Suspente Suspente é um bom nome, velho Deixa eu ver Acreditar Nossa Se eu duvidar Você vai meter o pau no meu ouvido? Você dá um passo pra longe De senhor suspente A busca dele vacila Vamos, camarada Não me deixe sofrendo aqui Ai Mó pau roxo Caralho, o cara tá tacando arroz em mim? Que bonitinho Ah Acreditar Você cai nas palavras bonitas do senhor suspente Mas algo parece estar errado Sim Vamos longe, eu e você Tá Ai, arroz Desafiar Você pergunta ao senhor suspente Com o que exatamente ele pode te ajudar Sou um excelente companheiro de viagem Não quero Ai Ah Tá, então acho que eu tenho que ficar acreditando nele Suspeito que esse seja o momento Filha da puta Seguinte, se você me acertar de novo, você morre Tá me entendendo? Ué Não parece ser isso não Se eu ficar duvidando que nem um idiota Você se recusa a deixar o senhor suspeito e virar um protagonista Tá Mas você tá perdendo muito Aproveite o buraco em forma de cobra no seu coração Ah 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 Caralho, o cara meteu a cobra em mim, mano Nice Ok Vai levar a cobrada no ouvido já, mas Yes Ah 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 Ah, caquinha Eu vou te tocar Você dá um captor e um cafuné Cafuné cuidadoso Entre dois espinhos É tão quentinho Essa é a sensação do amor Ah, ponte Que porra é essa? Isso é espinho? Legal O que é o verde? Pera, o verde me cura, né? Agora que eu lembrei o que o verde faz Ah Ah, que lindo Isso significa que você é simpático Na verdade, não muito Eu só quero cura mesmo Mas Ai, ai, filha da puta Que joguei esse Undertale, porra Ah, não Obrigado Tchau, caquinha Ah, que lindo Próximo eu te mato Tudo bom, meu senhor Senhor, fala comigo Veja só Eu tenho lugares aí Me ligaram sobre uma oferta de trabalho nas minas Eu deveria estar lá ontem Mas a caminhada é longa Não estava na vibe pra isso Ah, bem A caminho Tá bom Você vê uma rocha escura desalojada na pilha de pedras Pegar Silex Uh Nice Minhas balas agora dão dano de fogo, Cipá Legal, legal Um conjunto de cubículos dividindo os pertences pessoais dos mineiros Você nota uma fivela de cinto descartada dentro de um dos compartimentos Pegar Óbvio Emprestado o caralho Rouba o memo Suas calças parecem mais resistentes do que nunca Nice Um conjunto de cubículos dividindo o pertence Blá, blá, blá Uma gravata Um globo de neve Livros de curiosidades Teias Tudo muito útil Mais Ah Toma, toma o beat que eu fiz Do nada Sozinho também Fala tu Como uma slime Estou indignado Decide seu pronome Tudo bom, meu senhor Como Eu vou chegar no meu posto agora A porta do elevador está emperrada, poxa Emperrada Um pedaço de madeira está alojado entre as portas do elevador O que poderia consertar esse pobre elevador? Hum Em caso de fogo, use as escadas Será que é o silex que eu peguei? Mas aí não faz sentido, né? Eu acho Caso a esteira roluente deixe funcionar Com o certo O que você quer? O elevador Você está emperrado de novo? Eu juro Nada funciona aqui, cara Eu estou ocupado, criança Eu vou tomar no seu cu O que eu posso fazer para você, camarada? O elevador Ah, macacos me mordam Oi, Caleb Eu vi alguns infortunios no meu dia E esse é certamente um deles Sabe de uma coisa? Eu vou te dar a minha fiel picareta Se você Se você vencer um quiz dos monstros Nice Ah, cara Vai ser tão divertido Tudo que você tem que fazer É responder essas três perguntas sem erro Tá ligado? Você só tem uma tentativa Então dê o seu melhor Primeira questão Quem é a atual cientista real? Escolha o nome certo, ah Correto, é a Alphys Segunda pergunta Do que é feita a maior parte de comida de monstro, ah? Apenas uma resposta certa Filho da puta Ô, seu merda Tá, não dá essa merda aí Filho da puta do caralho Droga, perdi 30 conto, mano Tô triste, velho Tô triste, mano Eu lembrei de caramujo por causa da Da Toriel, né? Que falava dos caramujo, mano Você usa a picareta para dar um jeito na madeira Nice A picareta quebrou Sério? E é isso Ah, em caso de água Nade Caralho, essa explicação dele Caramba Os emblemas desse uniforme de mineração são bem legais Acho que só o chefe por aqui, ó Só? Valeu, mano Brincadeiras aparte Você é bem inteligente, ó Consertou o elevador Como se eu fosse nada Orgulhoso doce, viu? Cara, esse doce Literalmente parece que ele é caipiraço, né, mano? Vamos embora Ô O que que me vem? Que porra é essa? Bovidro É um bom nome Eu vou limpar o bovidro Você dá um passo em direção ao bovidro Mas ele recua e bufa em sua direção Você peidou? Você não forte o bastante para pôr as mãos em mim Pera, ué, ué, é azul Não era só ficar parado? Jogo merda Decide Oxi Eu vou te provocar, meu mano Você vai se quebrar Você ressalta a fragilidade do corpo de bovidro Ele parece aflito Olha essa boca Tá, entendi Vou provocar de novo, mané Tá, não é isso Só deve ser o outro, né Consolar Você pede abrovidro para se abrir e ser honesto com você Mas eu Eu sou durão Meu pau na sua mão Ei Esse é um ataque mais fraco do Sans, né Do Sans era pegado, velho Do Ultra Sans Vai, velho Se abre, mano Você diz ao bovidro que ele é legal do jeito que é Verdade? Você acha? Na verdade, não muito Eu tô mentindo só pra andar logo Mas Se você quiser achar que é verdade Tamo junto, né Você diz ao bovidro que ele é É sério? Tipo Vou te limpar agora Você usa o seu lenço para limpar um pouco da lama do bovidro Ele brilha O cara sorriu Eu sabia que podia refletir tanto Obrigado Peraí Você me agradece? Tá me atacando, seu merda? Ai, pau no teu cu, hein Qual foi? Ei, bem na hora Ele é fumante, né Tô certo que você notou todas essas achas com coisas espalhadas aqui na mina por aí, certo? Bem, a firma disse pra nós resolver o problema ao trabalhar e exercitar a minha caixola Ah, eles até convenceram o capataz a trancar a porta atrás até o trabalho ser terminado Peito necessário, na minha opinião Quando eu tô na minha pausa permanente pra fumar Você poderia resolver isso pra mim? Ah, você parece ser uma criança inteligente Dá uma chance Nice Hã? O rei da dublagem? Toma Errei Tá certo Essa voz me deu tosse, qual foi? Menos um pulmão Um conjunto de cubículos Nada de muito interessante Uma jaqueta de segurança solitária está pendurada na parede Óbvio Você está pronto para cuidar dos negócios Nice Perdi todas as minhas dinamites Ah, eu tenho que dizer isso ao capataz Por que eu tô fazendo outra voz, né? Ele vai me demitir, eu tenho certeza Mas a culpa é minha Eu iria até lá pra contar agora mesmo Mas perdi o meu capacete Não posso proteger o meu cocoruto Das rojas perigosas do outro lado Ah, o que eu li? Hoje não é meu dia Amigão Pelo menos você não teve que jogar GTA Você nem se esforçou, vai Você nem se esforçou Vamos combinar Vamos convidar que você poderia pelo menos ter se movido Também perdi Também perdi Desculpa Tentar resolver E até a próxima Tentar ver Tentar ver Safe Tentar ver Você, você achou meu capacete Achei, cara Você tem uma alma bondosa Eu não tenho nada a oferecer pra você Mas sou eternamente grato Ai, que raiva Vai se fuder, mano Tá, pô Olhei, olhei, olhei Olhei, olhei Ih, filho, eu sou muito mais incrível que essa Calma, 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 qual foi, qual foi? Foi pra rir, foi pra rir, foi pra rir Easy Qual foi? Eu só amo minerar Minera, 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 minera Dia de noite Vou encontrar um montão de pedras brilhantes Qual camada você tá? Ah, senhor Boas-vindas às minas de mineração SA Eu esperava, eu não esperava visitantes Se você tem alguma solicitação Por favor, leve a minha assistente Gilbert, por favor Somos casados há 27 anos Ah, você pode lidar com as perguntas por conta própria Certamente, querida Ah, aham Ah, se você vai perguntar Sobre condições Sobre as condições quentes Eu vou recomendar mais pacote gelado De pedra glacial ainda hoje E se você vai perguntar sobre as pedras caindo Eu vou investigar isso em breve Não tem que se preocupar Tá, tudo bem Ah, então Do que se trata? A demissão do amiguinho lá Alguém não está fazendo seu trabalho direito? Bem, eu nunca Eles merecem um bom tapa na fússia Isso sim Mas um erro E eu posso colocá-los no cantinho de castigo Eu vou Mandar o Andy A Andy lá embaixo Para confrontá-los Você não vai demití-los, vai? É claro que não O único monstro Que eu já demiti Foi o fiscal de segurança do trabalho Demiti ele Antes que ele chegasse Tenho muito orgulho dessas minas Tenho supervisionado elas Há cerca de 30 anos Todo santo dia Eu tirei uma Uma semana de folga Quando o bebê nasceu Mas voltei assim Que a hora chegou Estranhamente O relatório daquela semana Foi acima da média Tá bom Puta que pariu Cliquei em ó Tô lendo alguma coisa O subsolo tem sido Lar de milhares De pedras preciosas Apesar de que Apenas quatro tipos Foram descobertas A pedra abraçadora Tonalidade amarela Esta pedra emite Um intenso calor Incrementando A depender do seu tamanho Também a mais brilhante Mais usada Para iluminar Vários locais Do subsolo A pedra glacial Tonalidade azul Oposta A pedra abraçadora Emite uma temperatura gelada Esta pedra é abundante Nas áreas mais frias Como nevada E cachoeira A pedra aromática Tonalidade verde Esta pedra rara Tem cheiro de maçãs E isso é tudo A pedra rosa Tonalizada Tonalidade No nome Nenhum atributo Nessa pedra Foi descoberto Até o momento De publicações Deste livro Visto que a pedra De temperatura De quantidade Blá 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 bl Mas você não consegue me enganar O capataz não contrata crianças Apesar de muitos funcionários Parecerem até ter a cabeça de uma Mas desculpa Isso foi maldoso Ah, você é muito inteligente Disse eu tenho certeza Aproveite a sua visita, meu mano Meu dever é enviar as pedras preciosas Que achamos desse andar Até a máquina de seleção A partir daí, não estou muito certo De onde elas vão Esse é o problema nesse lugar Você precisa descobrir a maioria das coisas sozinho É, é uma forma honesta de levar a vida Apesar disso Tá bom Tá bom, meu mano Tchau Tá Vambora, né Não tem muito o que fazer aqui, não Essa caverna certamente é enorme Espero que esse trilho leve para uma saída Tá ficando abafado aqui Aproveite o passeio, colega Ah, esse mó cuspão Mó cuspão, velho Grande firmeza, né, mano O cara lança um cus parado Ei Um carrinho vazio está parado nos trilhos Sobe nele Que coisa linda É só uma parede, seu burro Meu Deus do céu É tão fácil agradar os outros hoje em dia Sou estrela não, gente Eu estou debaixo da terra Nossa, vocês são muito mula Ei, obrigado por me salvar lá atrás Agora eu posso ficar em locais mais elevados Tá bom Valeu, hein Ah, tá No vi isso Pam, pap, 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 pap Tchau Gira about alia Boa 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 Lo É isso! É isso! Bah! Bah! Ah! Ah! O bagulho de trio na verdade está bem safe. O bagulho de trio na verdade está bem safe. Ah! 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 O bagulho de trio na verdade está bem safe. Ah! Boa! Obrigado, senhor! Nice Tem um pote de cocô aqui Um bolo de frutas estragar Está quase bom Está aí um balde Sobras de uma festa de mineração SA Pegar? Pega Você obteve o bolo de frutas Fala, teu cuzão Olá, visitante Você se aventurou pela mina inteira? Que jornada Por seus próprios Por seus problemas Eu contarei um segredo a você Sabe? Na verdade, não estamos procurando pedras preciosas Elas estão em todo canto Praticamente sem valor Na real, estamos minerando minérios Como esse na minha frente Eles são usados como material de construção Em vários locais do subsolo, entende? Eles também são muito... Você não viu nada Um seguidor médio da minha live Ah... Fivela de aço bota ali Pera Pera E aí Tá, isso aqui é melhor, né? Foda-se, morra! Quem? Dá uma olhada, dá uma olhada nisso! Por um momento eu esqueci a voz! Eu quase consigo ver o castelo do reino aqui! Asgore! Monstros golificam ele! Mas ele é totalmente superestimado! Sabe? Ele é o que chama de humor-chefe! Significa que ele tem traços especiais mais poder que os outros, entende? Quando você levantar, sua alma vai ficar intacta! Mas só por um momento antes de... Você venceu! Eu ouvi falar que esse cara é imortal! Não envelhece um segundo! Pelo menos não mais! Bem louco! Moço-chefe sabe como serve a vida! Isso é certo! Vem! Vem! Não deixe toda essa informação te assustar! Imortal não significa invencível! Ainda assim... É uma forte... É uma... É a mais forte alma humana! A alma de um moço! Isso aí! Asgore! Asgore! Pensei! Timingador! Mas tudo isso é atuação! Lá no fundo ele tem você! O verdadeiro 007! De qualquer forma, só pensei em te preparar pro que vem aí, colega! Sei lá o que eu tô lendo! Vou pra direita, né? Vou pra esquerda, né? Cara! Parece eu cagando! Olha lá! Nice! Vou pro outro lado! Você come o que, mano? Calma, velho! Pera aí, mano! Isso não parece um sol! Você vai novos escolher Ninho! Não! Eu vou para direita, mas não se insistirá... Qual o que é? Há! Tem! Tem! A ver! Tem! Tem! Agora está quieto demais, é demais, você não faz barulho quando anda, você falta o ritmo, emoção e fervor, se eu não soubesse melhor, poderíamos confundir você com esse neto, no silêncio, isso não vai servir, você deve provar que tem o que é necessário, o que é necessário para viver uma vida de riqueza, esse desafio é dançar! Para verdade, não é necessário encontrar, deve-se acender uma paixão interior, vamos duelar! Quero ver o seu esperto de fogo, fogo, é a luz, é a luz, é! Eu mato ele ou não, chat? Acho que eu não vou matar esse não, hein, vou deixar esse aqui vivo Não mata, tá? Eu vou rodopiar, velho, você roda desajeitadamente e o bailador aprecia o esforço Não, isso foi simples, mas vamos tentar isso! Uau, hein? Sorrir Você começa a se divertir, é só um sorriso largo É o bailador sorrir de volta Aquecendo! Citar Você para de dançar e olha para o bailador Isso chateia ele A paixão Ela cresce! Nossa, que música horrível Tá, vamos rodopiando, ok? Haha! Sí! É maravilhoso que eu vivo Tá melhorando! 9 10 10 20 20 20 20 21 20 21 21 22 22 23 O que vocês estão por aí que a dança pode também levar a vida embora? Eu não entendo que eles existem! O mundo desalizou no silêncio, isso não é pra mim! O seu pessoal é depressivo demais, entende? Eu estou preso dentro de uma barreira sem esperança de liberdade! Uma triste, triste situação! Mas não é triste para mim! Devemos nos contentar com o que temos! Achar tempo para as atividades que nos fazem felizes! Sou extrovertido, porque a felicidade não é uma aventura silenciosa! Costume encorajar os moços amando a perspectiva de um esquerdo contrariante! Ai! Vem cá, senhor! Mesmo que os monstros estejam condenados a este estado deprimente, devemos aguentar até o fim. Todo o caminho até o grande final. Es que é a última. Se provou sua paixão, jovem! Peço perdão, se a dança foi este... Estenuante! Para sua saúde. Às vezes, se derretir significa algumas visitas ao médico. No entanto, parece que você não ama dançar tanto quanto eu. Talvez, você encontre felicidade de outras formas. Eu nunca considero isso a respeito de monstros quietos como você. Ah, bem. Pelo menos, espero que este dia tenha sido alegre. Derejo a você, una ronada gratificante. Até a próxima! Mais... Aí! O pai é bom de voz ou ele é terrível de voz? Decide, né? Ih, posso subir? Ah, não posso. Gente pra caralho. Perfeito de voz? Eita, perfeito é uma palavra forte, né? Você pega a maleta dimensional? Pego. Olha a maleta dimensional, né, mano? Até meti ali umas palavras em espanhol. Opa! Firme! Parece que estamos de volta ou é firma? Ah, essa mina de... Certamente foi um desvio. Bande mandriões. De qualquer forma, vamos manter o ritmo, colega. Chato, será que vai chegar uma hora que eu vou ficar sem vozes novas pra fazer? Esse parquinho costumava ser divertido. Ficou chato desde que a minha amiga parou de aparecer. Onde ela foi? Ah, bom. Será que foi eu que matei? Ah, uma nota anexada ao cacto. 50% de desconto em todos os nossos produtos. O E sem produtos está rabiscado de forma grosseira. Ha! Deu um passo à frente! Temos uma super promoção acontecendo. Pode parecer que estamos quase desgostados, mas pelo contrário. Encomendamos apenas um lote de canecas. Está nessa confiável prateleira há 13 anos. A demanda está trisamente baixa. Então aproveite agora. Agora, só 40 euros, panaca. Espera, sério? Digo sim, é claro! Vá, pega na prateleira e eu te chamo. Aprecio seus cacos de vidro. Sem mais cobranças, colega. Você quebra, você quebra, você não compra. Já que você comprou a caneca, terei de que vender as próprias prateleiras. Não vai pegar os cacos? Ah, tem como? Ah! Munição de vidro. Ataque 5. Eita! Restaura PV? Ata porra! Tá! Interessante. Olha onde eu voltei. Ok. Bora! Rosa se aproxima vindo do canteiro de flores, girando uma flor na mão dela. Insultar, sua otária. Você diz à Rosa que ela é gritalhona demais. Desculpa! 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 Peraí, velho. Ata porra. Aita ferro. Aí não, pô. Você diz à Rosa que as flores dela estão estonteantes. Ah, eu sei disso. Tá bom. Ah, tá. Tem que me movimentar. Entendi. Indagar. Você pergunta se pode levar uma das flores da Rosa. Eu não sei. Você pode! Desculpa. Ai. Ai. Você me machuca. Você me cura. Você me cura. Tadá. Caramba. Parece que estamos chegando perto de uma saia nesse lugar. Apesar dessas... Minha o tempo tem sido bem amiga. É cornos. É chora, jorna... Clover? Ótimo! Clover! Você não morreu. Você está aqui. Eu tenho que... Peraí, chate. Meu nariz está me incomodando. Eu soube, amor. Tchau. Peraí, chate. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tá aqui. Não consigo acreditar. Te deixei completamente só naquela caverna. Nice. Tenho trauma de pessoas, pássaros, desde o anime que eu vi. Não compartilhe. Tá. Você teve que enganar umas dunas por conta própria. Sou amiga terrível. Ah, eles me confiam para ser a guarda real e deixo uma criança para morrer. Tipo, o que é de errado comigo? Se acalma. Eu... Tá. Eu preciso tomar um ar e avaliar a situação de forma adequada. A batida aconteceu tão rápido. Eu não vi o que aconteceu com você. Eu entrei em pânico. Uei acima da paisagem arenosa e encontrei essa cidade. Ah, eu logo percebi que não podia arriscar envolver outros monstros. Eles poderiam ter me questionado. Eu não consigo aguardar segredo. Ah, poderiam ter nos entregado para os guardas reais mais sinistros. Ah, então... Ah, eu sentei perto de um cacto por uma hora pensando o quão lixo eu sou. Então, tomei coragem para viajar de volta até você e pedir desculpa, mas... Aqui está você. Então, ah... Desculpa. Obrigado, Clover. Você é muito gentil. Enfim. Nós deveríamos seguir adiante. Decidi que não vou sair do seu lado agora. Vou te seguir para onde quer que você for. Se bem que você acabou de enfrentar umas traquinagens no subsolo. Eu entendo se você precisar descansar um pouco. Se quiser andar por aí. Tá, ok. Eu não dei uma passeada no caminho para cá. Pois bem, camarada. Vamos embora, então. Ah, olha. Legal. Fala, Tubelif. Este monstro está ocupado demais saciando sua sede para falar. Com água tão chamativa assim, quem poderia resistir? Olá, doçura. Como você está hoje, hã? Não há um dia adorável? Não está um dia adorável? Será que é sempre assim, quente e úmido? Você acha? Eu acabei de me mudar de nevada, então ainda não tenho certeza. Mas alguém local como você saberia, certo? Tenho uma pergunta para você, na verdade. Você percebe algum tipo de espectro de calor por essa banda? Sabe? Não só quente. Mas quente ardente versus um quente sufocante. Ah, sabe de uma coisa? Você parece cheio das coisas. Vamos conversar depois, eu acho assim. Tá bom. Tá bom. Não que o quê? Ah, eu queria subir lá. Qual foi? Saudações, viajante. Gostaria de saber o que o seu futuro lhe reserva? Apenas cinco ouros por predição. Ora, talvez você considere o preço um tanto acessível. Que tipo de predição de alta qualidade de um cartomante experiente custa apenas cinco? De fato, suas suspetas estão corretas. Eu sou uma cartomante em fase de treinamento. Então, estou oferecendo pequenas predições. É para a prática, compreende? Então, posso oferecer uma predição em tamanho reduzido? Se você é uma cartomante prevê o futuro, por que você me perguntou se eu quero? Você já não deveria saber se eu quero ou não? Fajuto. Vamos descobrir o que o mundo reserva para você. Ah, doçura. As visões sugerem que há uma queda em seu caminho. Oh, não, não, não. Também parece ser uma considerável. Isso acontecerá em breve. Kaique mandou cinco reais. Opa, como o Vagnas já bebeu água hoje. Eu sou o cartomante! A gente pagou cinco ouro ali e eu recebi aqui. Nice! Da hora, velho. Valeu pelo cinco, mano. Gode, velho. Aguarde um momento. A queda de braço! Acho que me empolguei um pouco e perdi essa segunda parte. Desculpa pelo susto. Parece que está tudo bem, afinal. Nice. Ok, uma queda de braço então, né? Perfeito. Qual foi a comédia? Visita do Velho Leste, hã? Devo dizer que nunca vi o seu rosto por essas bandas. Boas-vindas ao meu lar, jovem. Como você pode notar, leva o jeito para preservar a vida. Grama é muito rara por aqui. Para qualquer... Para qualquer uma crescer, deve ter uma fonte de água por perto. Eu faço o meu melhor para manter o meu pequeno pedaço feliz. É um dos meus passatempos. É só mijar, não? Bom. Oh! Eh! Oh! Eh! Trinta! Roubei pra caralho! Óbvio! Óbvio! Tejo roubado. Tejo roubado, mano. Eu não vou ler isso tudo. Eu me recuso. Tejo roubado. Ladrão, meu pau na sua mão. Entra. De onde é essa música? Tá, 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 tá. De onde é essa música? Tá, 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 tá. Como é que era? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Cara, essa música lembra alguma coisa, velho. Ai, que ódio! O I não é ruim porque eu nunca tô ouvindo o I, mano. É uma música de edição que normalmente o povo coloca tipo tananana e vai aproximando a visão da cara. Peraí. Não, 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 não. Eu vou ver se é isso mesmo que vocês estão falando. Nossa, mas me lembrou muito alguma coisa, mano. É essa música? Deixa eu ver. Qual que é o nome? Nossa. Ah! Cara! Eu não sabia que essa música era daqui, mano. Papo 10. Eu não sabia, mano. Eu não sabia. Da hora, da hora, da hora. Nunca tive um I, né? Nossa, mas apareceu muito. Oh! Aí aqui muda, né? Eles pegaram só o iniciozinho. Da hora, da hora. Você desistiu da vida dos vaqueiros para experimentar modernismo? Sugiro fortemente que faça isso. É a vida mais prestigiada que alguém poderia escolher. A arquitetura chique, interruptores, máquinas de café com leite, tudo tá aqui. Ah, depois de você se deixar levar, você não consegue parar. Tá bom. Oh! O que você quer? Tô no meio da partida, porra. Ah, você é criança que nem eu. Aposto que você manda mei nas máquinas. Já tentou o Mil Mil Love Blaster? Blaster? É viciante. Só que eu sou podre, né? Ouvi falar que tem um chefão, mas nunca vi alguém chegar nele. Certeza que você podia acabar com a cara dele. Eu me lembro desse jogo funcionando da forma mais eficiente no passado. A pressão de ar parece ter sido adulterada ou algo assim. Pensando que essa mesa também funciona como ar-condicionado, isso não é coisa boa. Fora de serviço. Pare de dar dinheiro a ele. Ah! Let's go. Miu Miu Luve Blaster! Miu Miu Luve Blaster! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Acabou? Tá bom. Fofo. Foi da hora, foi da hora. Pronto. Tá bom. Fala tu. Eu te dizeria algo, mas tô de greve. O proprietário precisa se aprimorar. É isso aí. Eu que sou o proprietário. Ué. Tá bom. Tô foda-se. Um desenho infantil representando três monstros felizes. Minha preciosa família. Por mim. São esses três que tô aqui? Tá bom. Da hora, da hora, da hora. Gostosinho o jogo, hein, mano? Queria jogar mais. Bem, bem bom. Um grande portão ornamentado. Ornament... Isso aí. Infelizmente, tá trancado. Quebra. Ué. Não? Cuidado com as minhas pinças, viajante. Não estamos enjaulados dentro dessas cercas, viajante. É uma escolha. É bom viver em um lugar familiar com a cambada. Também é bom ser alimentado e ter fotos tiradas. Não tenho nenhum tesouro escondido dentro da minha carapaça. Por que os monstros continuam me perguntando isso? Tá bom. Seu reflexo brilha e distorce no poço d'água. No fosso? Sei lá. Ah, você percebe um sistema de filtragem de alta tecnologia que a mantém potável. Tá. Ah, eu posso descer. Eu vou espirrar daqui a pouco. Tenho fé. Ah! Ah! Tem um relógio aí? Se não tiver, não importa. Agora é hora do correio chegar até sua porta. Você recebeu uma encomenda. Espero que tenha gostado do que leu. Mas agora eu tenho que ir. Lá vou eu. Nice. Ah! Carta. Carta dos embaralhos. É os caras que rima, né? Rima não, que tem a musiquinha. Para mais recente. Recruta. Dos embaralhos. Torrada aqui. Não dá pra sem música. Sem música eu não consigo. Triste. Tá bom. Um cara de chapéu azul. Uau! Ei, Clover. Lembra quando eu disse que capturei o humano semana passada? É ela. Você ainda acha que eu sou... Sua capitante explicou que não sou humana, certo? Por favor, me diz que ela te explicou. Ah, ah, ah. Desculpa. É que eu pensei que você... Não, não, não. Me desculpa. Eu sou... É o que acontece com frequência. Tá tudo bem. Você não acreditaria no tanto de gente zangada com o querido. Não, não que você seja uma pessoa zangada. Tenho certeza de que você é muito legal. De qualquer forma. Qual é seu nome? É Clover. Não, não, não você. Boboca. Ela. Eu. Na verdade, que tal Red? É assim que os meus colegas ficam me chamando toda vez que sou aprisionada injustamente. Pra ser honesta, esperava que uma hora eu fosse presa, entre aspas. Tanto quanto todos vocês me reconheceriam e isso parasse. A esse ponto, talvez seja melhor eu me juntar à guarda. Juntar? Isso seria fantástico. Eu ficaria feliz em te mostrar como é o meu trabalho. Você até poderia me ajudar a criar um quebra-cabeças. Isso pode ser até uma violação do código agora que pense sobre isso. Ah, tudo bem. O quê? Não pode ser tão difícil. Não fácil é assim entrar, né? Olha, eles me deixaram entrar. Vamos dar um jeito. Eu e Clover temos negócios importantes pra resolver. Mas eu estar livre na semana que vem. Você pode me encontrar cumprindo meu dever lá por nevada qualquer dia. Ah. Você tá falando sério. Quer dizer... Ah, claro. Claro. Parece um plano. Até lá. Até. Tá bom. Desculpe. Não estou em casa. Ué. Tá bom. Eu? Ei, cara. Sei que você vai dizer não. Mas tô vendendo abraços grátis. Que se dane. Você já leu minha placa, né? Eu me odeio. Confeitaria. Confeitaria. Venha comer comida feita por aranhas. Para aranhas. De aranhas. Todos os proventos vão para as aranhas em necessidade. Você vai comprar um biscoito de aranhas por sete ouros? Você conseguiu um biscoito de aranhas. Você é uma gracinha. Tenha um ótimo dia. Não. Não se incomode em perguntar. Vou fechar a loja, tá? Essa foi uma ideia idiota. Mesmo que você me abraçasse, o que seria doideira, eu provavelmente te mataria. Não de forma intencional, é claro. Isso seria um crime. E eu odeio crimes. Ah, ótimo. Talvez você seja do crime. E agora, certeza que você não vai me abraçar. Só vai embora. Seria melhor para nós dois. Você quer pico... Tá. Vou entrar aqui. Uma muda está no chão. Nova na vida. Insegura de si mesmo. Está cheia de potencial. Mas ainda não alcançou. Um dia talvez consiga. Ei! Você está aí? É muda mesmo. Nossa, eu sou muito ruim, velho. Algum tipo de inscrição antiga. Tá. Oh! Águinha. Trigêmeos. Perfeito. Tá. Olha. Sans. Ah. Que porra é essa? Desculpa, colega. Esse caminho está bloqueado. Eu não vou me mexer. Não importa o que qualquer um faça para me provocar. Isso eu não entenderia. Comportamento de mandona. Tá bom. Ora, 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 ora. O que temos aqui? Aí. Eu deixei toda essa minha grana em casa. Você me prestaria um tostão? Obrigado. Desejo... Que Clover consiga voltar para casa em segurança. Agora você tem eu e o desejo ao seu lado. O pós-desejo das dunas. Segure o ouro perto do peito. Pense no que você mais deseja e joga dentro. Nunca se sabe. Se o número hábito de monstros desejar algo, poderá se tornar realidade. Tchau, tchau, tchau. Sem firme? O problema não é ter a sem firme. Será que a Flowey é só coisa da nossa cabeça aqui, mano? Seria da hora, né, mano? Seria da hora se fosse só coisa da nossa cabeça, velho. Interessante. Interessante, interessante. Pera aí. Acho que alguém está vindo para cá. Não tem uma voz para isso. Pessoal, vem cá! Alguém novo esbarrou na nossa humilde cidade. Tá que pariu. É melhor que isso. Não seja outra piada. Tudo bom, forasteiros? Ah, olá. Só estamos de passagem. Não queremos fazer mal, prometo. Isso não é o que o último cara disse. Vamos só dizer que ele está misturando com o vento agora. Ah, minha nossa. Você é isso? Só estava tirando com você, porra. Você estava tremendo ainda mais por um segundo. Você me pegou mesmo, né? Isso não foi muito engraçado, Edward. Posso garantir a vocês que ele é uma alegria. Que é uma alegria nos ter por perto. Nada que você não consiga lidar, tenho certeza. Eu... Por que ainda insistem em assustar cada monstro que vocês dois conhecem? Pelo menos a moch. A moch. A moch. A moch. Ah, nunca passa dos limites. Nunca. Bem, foi um prazer conhecer vocês quatro, mas... Nós vamos mandando... Segura aí, senhorita. Passa a xeré. Meus parceiros estão te incomodando? Ora, ora. Isso não é jeito de tratar convidados, ou é? O nome é Estrela Polar. Administro essa cidade. Não sozinha, é claro. Esses moços bacanas são o meu bando. Juntos nós somos... A quinta dos bravos. O nosso nome representa... Flamura! Rapidez. Ah, astúcia. Beleza! O Zaguia! Simpatia. Ijustiça. É, o Jota... Dá um charme, né? De qualquer forma... Agora que já nos apresentamos... Eu ficaria contente de fazer uma excursão... Com você e sua companhia. Espera aí! Sua companhia... É... Humana? Não vou dizer que não... Sabia. Não restam dúvidas na minha mente... De que essa criança é um real, vivo e autêntico humano. Minhas desculpas por isso. Tenho que aproveitar essa oportunidade... Que só se vive uma vez na vida. Hedge! Me traga aquela cria. Mas eu quero! Acho que eu tô exagerando a voz desse cara. Espera! O que você vai fazer com a Clover? Ah, Clover, né? Esse é o nome forte. Bacana. Pra te responder, penada. Clover e eu temos uma cidade pra administrar. Ah, não me venha com penada. Você tá falando do Martlete, a guarda real? Posso e vou te reportar para o rei Asgore. Por sua conduta mal criada. Tchá! Você é da guarda real? Engraçado. Porque eu não vejo nada pra indicar isso. Sem armadura, sem arma, distingivo. Eu deixei tudo no posto em nevada. Por favor, nem se incomode tentar desenganar. Ah, ele tá certo. Sinto muito, mesmo por isso. De verdade. Mas amigos, amigos. Negócios à parte. Juntos, seremos a cesta dos bravos. Mais um da sábado! Chil. Clover. Não posso enfrentar esses caras. Não se preocupa. Vou pensar no jeito de resolver. Estrela, devíamos mesmo fazer isso. A coitada da Martlete tá abalada. Morai, não seja estraga prazer. Quando foi a última vez que algo emocionante aconteceu aqui, ó? Você tem um ponto. Essa cidade é cheia de emoção, especialmente agora. Vamos nessa, colega. Ah, empenada. Pra tomar no seu cu. Ah! Nós! Taverneira, jarro de água gelada por conta do xerife. Tem um anúncio pra fazer, hein? Vou subir nessa porra. Pouca essa ideia. Esse carinha aqui é Clover. Ei, Estrela. Puta que pariu. O que você tá fazendo pra trazer o mano aqui, hein? Ceroba! Cala a boca! Agora! Eu sei o que vocês estão pensando. Mas você acredita em mim? Clover é um principiante. Não é principiante. Sabe de tudo que tá fazendo. Olha só pra esse chapéu. Na verdade, isso pode ser divertido. Dina, me vê uma bebida. Tá! Sem mais interrupções da plateia. Senhoras e senhor monstros! Como a Cébora disse... Cébora! Clover é humano! Isso aqui é vocês, tá chato? Vocês têm que fazer isso. Tá? Isso aqui é vocês. Tá ligado? Vocês são a plateia. Vai, escreve. Do jeito que tá aqui, ó. São cinco O's. O primeiro é maiúsculo. Os quatro são minutos. Depois, ponto de informação. Eu quero o idêntico. Senão vocês estão demitidos. God. Idêntico. Isso. Eu sei. É emocionante. É uma verdadeira honra. Agora, eu deixaria Clover falar pra você estudir sobre a sua vida. Mas eu andei estudando. Eu meio que sou especialista em humanos. Haha. Se vocês não sabiam. Ah, ótimo. Lá vamos nós de novo. Realmente, lá vamos nós. Vocês sabiam que humanos usam monstros como meio de transporte? Cada um duplo que dá, né? Eu não vou dublar isso. Isso aí é vocês. Vai, dublar isso. É verdade. Moços grandes de quatro patas. Eles botam um assento na parte de cima e tudo. Eles são chamados de cavalos, estrela. Ah, então você conheceu um deles em pessoa. Isso é muito impressionante. Você também sabia que os humanos são a prova de fogo? Quando eles estão se sentindo... Quando estão... Quando estão se sentindo realizados. Eles montam monstros diretamente em uma esfera de fogo enorme. Então, os monstros queimam. Certo? Muitos dos monstros não são a prova de fogo. Estrela. Então, meu amigo... Cavalos. Morreu uma bola de fogo? Não. Haha. Bem. Não tenho tanta certeza. Vou ver se o Clover sabe. Os monstros morrem? Morrem. Ah, então me arrependo de ter compartilhado esse fato. Finja que nunca disse nada. De qualquer forma. Vocês sabiam que... Olha, estrela. Você não precisa continuar com isso. Porque é tudo verdade. Cada palavra. Haha. Sabia. Sou muito bom. Pode falar. Cara, o idiota do meu chat mandou um o de novo. Mano, vocês são muito burros, mano. Caralho, Erivan. Você é muito burro, mano. Nossa, é tipo... Que ódio, velho. É muito... É muito... Nice. Vamos, chat. Vamos. Ninguém? Ninguém, né? Vocês não sabem nem... Ninguém. Nenhum dos 100... Vocês demoraram isso tudo, velho. Isso é delay ou preguiça, mano? Haha. Bem, acho que acabamos por aqui, hã? Vocês já podem voltar às suas vidas normais agora. Já pra você, cover. É hora. É hora de você ver o que a cidade pode oferecer. Eu te daria uma excursão pessoal pela cidade, mas... Se tem uma coisa que você não tem... Que você tem de onde você vem, é liberdade. Explora na calma. Bate um papo com o pessoal da cidade. Se divirta. Vou estar esperando por aqui você. Me dá um grito quando você estiver pronto pra começar. Tchau, tchau. 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 Alça os olhos Ah, esse aí, ó Aí God chat Foi core A estrela polar é demais Uma vez, uma equipe de construção Estava demolindo um prédio em nova casa Mas, ó, não O bebê estava na frente do prédio Enquanto ele desmoronava De repente, a estrela polar Apareceu e jogou o seu laço por cima Pra cima Ele puxou aquele arranha-céu Sem nenhuma gota de suor Por salvar sua vida O prédio deu a estrela polar Um milhão de ouros É verdade, é verdade Eu era o prédio Nice Meu mano Tá bom Que baita introdução, ó Você não tinha medo de palco não, né O palco pode dar um baita gelo Tudo, madeira Que faz uns caretão Pra ser, às vezes Eita, porra O que você quer, hein Ah, eu vou te dizer o que aconteceu, mano Porra Tava tranquilão lá na live do Igor Dão O cara começou a dançar um porra De um beatbolha Você acha que eu vou ficar como? Eu vou ficar triste pra caralho Naquela merda tem um som horrível Até se eu fizer assim Seria melhor do que essa merda Esse beatbolha Aí, beleza Beleza Tava lá, comecei a beber E tudo mais Pra ver se eu esqueci essa merda Que eu tava ouvindo Do nada, filha da puta Coloca a merda do beat panela O que é o beat panela? Pô, parece que tem literalmente O filho da puta tocando numa panela, mano Parece que eu voltei Nas eras das trevas Mas aí, beleza Beleza Até aí, eu tava louco Mas aí Puta merda A desgraça daquele streamer Colocou o beat história noia O que é o beat história noia? Eu lá sou noia? Eu não sei Mas fiquei puto, mano O bagulho lá é horrível Que sou merda, mano Foi isso que aconteceu E agora eu tô aqui bebendo Pra ver se eu esqueço tudo que eu ouvi Desculpa Me deixei levar Acho que eu me deixei Não, mas Tempo perdido Horrível Sem graça Que live lixo, mano Era pra eu ter sido um dos maiores Um dos maiores streamers Mas não Ele que tá lá Sendo incrível Eu ia ser um dos produtores Mais bem sucedidos Da Twitch Que merda, cara Sabe? Show business Shows Trabalhando com ioda Alanzoca Aí vem esses caras com beatbolha Não saberia te dizer Onde tudo isso deu errado Mas eu sei Beatbolha Eu estudei pra caramba Passei no ensino médio O que falta ainda? Não consigo emprego Não consigo merda nenhuma Vou tentar porra da Twitch Não tem uma alma que me assiste Me enfiei no terra quente Marcando shows Com potencial E os olhos Espiral em gaulês Um dia Esse robô Veio pra mim E me pergunta Se eu já tinha produzido Um artista antes É claro que já, caralho Tem um monte de artista Que eu produzo Mas o único que eu vi lá É a merda do Igor Nau Que lá Tá ganhando 10 mil views E uns shorts Então Eu produzo muito bem Faço batidas no meu computador Todo final de semana Ah, eu tinha o talento Mas me faltava visão Visão a qual? Tá no gordão Falei pra televisão Uma roda Que não tinha chance Daquilo dar certo Que idiota que eu fui A coisa acabou pegando Numa baita base de fãs E explodiu Não literalmente Eu acho Olha, criança O que eu posso dizer é que Não escuta Beatbolha Puta que... É muito ruim O destino acha formas cruentes De ensinar lições pra gente E da minha forma Foi o meu ouvido Pense melhor nas coisas E tente não ficar arrogante Como eu fiquei Filho da puta Do Beatbolha Ah Nice Oi Beatbolha O salão nem sempre Tá tão cheio É hora feliz Tá vendo? Bebidas pela metade do preço Mas você não sabe disso Então Eles continuarão te vendendo Bebidas a preço cheio Perfeito Já vou adiantando o papo É Eu sou o dedo mesmo Que? Eu vim de graça Junto de umas garrafas Numa dessas leva aí Tá bom Ah, olha É Clover mesmo, né? Só pra ter certeza Você é mencionada aqui Uma vez ou outra Hã? Que cara de confusão é essa? Ah, isso? Não tô rimando não Então É meio que política da empresa Confesso que é chato às vezes Mas fora isso Não tenho o que reclamar É um trabalho legal Não trocaria pelo mundo Mas eu me preocupo um pouco Hoje em dia Esses celulares Estão virando moda Sabe celular por quanto tempo Serviço de correio vai do... Eita Meu intervalo tá acabando Te vejo depois Numa dessas cartas E eu vou continuar entregando Nós Tá bom Vários monstros estão Estão atendo Estão tendo Uma agradável e justo Jogo de pôquer Como eu continuo perdendo aí? Tá O que tem aqui? Você sente uma Intenção canip... Ah É uma caneca Eu não consegui... Tá, entendi Nice Tudo firme, mano? Dá uma bisoiada aí Nas minhas mercadorias Fica botando... Defeito é contra as regras Tá ligado, meu mano? Puta que pariu Aqui tá água gelada, ó Lança Puta agradecida, hein, porra Aí, esse refri adulto aqui Vem com uma piroca Que entala direto Na sua garganta Você quer? Ah, não consigo Tá porra Nice Esse é um bar Não é uma feira Tá ligado, meu mano? Dá uma passada no Black Jack Aí, descendo a rua Que dá pra fazer uma permuta Nice Vaza É isso? Vi tudo? Ah, o maluco foi embora Ok Vambora Você aí Ô esquisito Você tá bem? Aham Sério? Bom Ah, já Beleza, então Peço desculpas pelas palhaçadas Do Estrela Ele é fissurado Por cultura humana E tudo mais Você aparece aqui E ele surta Quer dizer É bastante inacreditável Alguns humanos Vagaram pelo subsolo Antes, mas Eles nunca botaram Os pés nessas areias Meu nome é Sébora Seroba Meu nome é Seroba Eu sou uma amiga Do Estrela Mas não faço parte Do bando dele Eles são meio Bagunceiros demais Pro meu gosto Posso saber seu nome? Boas vindas ao subsolo Clover Seus trates São surpreendentes Tenho que admitir Mas Não vou pressionar você No assunto Temo que o Estrela Vai arrastar você Para umas atividades Por um tempo Você deve ter lugares Pra ir, certo? O castelo A barreira Você provavelmente Quero ir pra casa Pra ser honesta Fazia tempo Que eu não vi A Estrela Tão eufórica Talvez você Devesse Entretê-lo um pouco Ir na onda dele Ele provavelmente Vai te Vai te permitir Ir embora Eventualmente Bem Boa sorte Clover Tá bom Caramba Parece que essa salvação Encontrou seu caminho Pra casa Gostou de chapéu É um disfarce Essa área Bem povoada Então eu peguei isso Pra ficar seguro Você está longe Bartlett É muita sorte Mas Eu espero que esse Cara Estrela Não segure você Por muito tempo Aqui Eu talvez tenha que intervir Se esse for o caso Chat Por enquanto Deu O que vocês acham? Acho que deu O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham? Nice Fim Né mano Nice Fim God 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 Mano